Gente do céu, gente, eu nunca ouvi isso na vida, meu Deus! Meu Deus, gente, olha isso! Gente, é muito sério isso, meu Deus! Jesus! Meu Deus! Gente, eu só ouvi a fumaça, é por isso que eu saí correndo, olha isso, meu Deus! Gente! Jesus Cristo! Nunca vi isso, gente, na minha vida! Nunca vi isso na minha vida! Demora só, meu Deus! Desemendar todas essas mangueiras e essa água... Que demora, gente! Meu Deus! Acabou com tudo! Acabou! Acabou! Meu Jesus! Acabou! Acabou! Obrigado.